Onde só cabem 144 presos, a superlotação chega a 170%. Número preocupante até para quem dirige a penitenciária de Picos. Onde há o espaço para dois, você coloca seis, fica uma superlotação até insuportável. Ao todo são 347 detentos na penitenciária de Picos. 73% deles provisórios, o que causa realmente um acirramento de ânimos. A última tentativa de fuga aconteceu há 45 dias. Foi abortada quando 12 presos já se preparavam para deixar o local. Os ânimos com certeza ficam acirrados e ficam pensando em fazer alguma besteira, tentativa de fuga, que graças ao bom Deus não obteram êxito e não vão obtê-los. Eu preciso de um tratamento, é por isso que eu pedi meu retorno para cá de volta para a PTC. Ela correu, quando ela viu com a faca na mão, ela correu, correu prestando, pedindo socorro. Mas eu não cheguei nem perto dela. Por causa da superlotação, a justiça determinou que a direção do presídio não receba mais detentos de outras comarcas. São apenas 32 agentes penitenciários para garantir a segurança. Desde 2012, há um pedido de interdição da penitenciária José de Deus Barros. Houve uma compreensão por parte do Poder Judiciário, das comarcas vizinhas, e estão encaminhando alguns detentos ao presídio de Floriano e São Raimundo Donato.